Leonardo Kirchner, de 22 anos, se afogou na barragem da usina de Guatambu. Ele estava em um balneário passando o domingo com os amigos. Depois desse mergulho, ele já não voltou mais à superfície. E as próprias pessoas no local fizeram a remoção da vítima, mas mesmo assim foram feitos os procedimentos de resuscitação cardiopulmonar, inclusive com o uso de aparelho de fibrilador, porém não houve sucesso. De janeiro até outubro, já foram registradas seis mortes por afogamento aqui na região oeste. Durante o verão, muitas pessoas aproveitam as temperaturas para acampar próximo a rios e barragens. Com isso, aumenta o número de afogamentos. Para evitar que isso aconteça, o Corpo de Bombeiros está orientando a população. O principal cuidado é não tentar se arriscar nos rios. Tentar primeiro conhecer o local, perguntar para as pessoas sobre os locais mais seguros para fazer o seu banho. E também ter muito cuidado com as crianças e fazer o uso moderado do álcool. Durante a Operação Veraneio de 2010, nos pontos que estavam sendo fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros, não houve registro de nenhuma morte por afogamento. Por ser uma região com bastante barragens, seis pontos devem ser fiscalizados pelos bombeiros. A Operação Veraneio inicia no dia 19 de novembro e se estende até 3 de março.